ou o Daniel. Mas nessa semana inteira aqui a gente tá fazendo um especial de moda no Hoje em Dia, porque como você sabe, o consultor de moda da Rede Record, Gustavo Satti, tem algumas dicas especiais de presentes pra tal e também pra você ficar bonitona aí no Natal e sem gastar muito, que é mais importante. E hoje eu sei que ele vai dar dicas incríveis pra gente emagrecer com roupa, não é isso, Gustavo? É verdade, Cris. E hoje nós temos o prazer de receber a Dalva aqui no programa. Dalva, pode entrar. Ela que é uma telespectadora do programa, acessou o meu blog aqui no r7.com e mandou a sua dúvida pra gente. A Dalva perguntou como que ela faz pra usar as cores fortes desse verão sem parecer maior, sem que isso agregue volume ao seu corpo. Dá só uma olhada, como essa camisa mais comprida, tá vendo? Cobrindo a região do quadril, alonga a silhueta dela. E tem mais um detalhe, olha só o lenço, tá vendo? Atraindo o olhar pro rosto da Dalva, olha, e disfarçando o volume do seu corpo. E agora eu quero chamar a Nayara, por favor, pra gente falar das grandes promoções que só o Torra Torra preparou pra você. Olha que linda que tá a Nayara com esse coletinho, essa blusinha com estampa preto e branco e a calça Saruel, que continua na moda, viu gente? Agora, essa blusinha que a Nayara tá mostrando pra você é uma daquelas grandes ofertas e um presentão que você vai poder comprar agora pro Natal lá no Torra Torra. Sabe por quê? Ela custa só R$ 14,90. Gente, olha que linda essa blusa e custa só R$ 14,90. Viu só? Como dá pra ficar na moda sem gastar muito. E esses aqui são só alguns exemplos das grandes ofertas que o Torra Torra preparou pra você nesse mês especial de Natal e que estão disponíveis nas 36 lojas da rede. E tem mais, gente. O Torra Torra ainda vai sortear, olha só, uma casa com um carro zero na garagem e mais mil reais em compras todo mês até o Natal de 2011, nessa grande promoção de Natal. Acesse o site do Torra Torra e confira o regulamento da promoção. Cris, amanhã eu tô de volta, hein? É com você.